Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô com um computador super especial Oi pessoal, tudo bom? Essa é a Babi, apresente-se Babi Eu sou a Babi Sabag, tenho um canal e um blog que é a Babi Sabag, eu falo sobre tudo assim, relacionado ao universo feminino Fala sobre beleza, agora ela tá gravidinha Tá gravidinha, então eu falo sobre maturidade Exatamente, gente é muito legal o final dela, acho que vocês vão amar quem não conhece já pode se inscrever, tá aqui no rosto dela tá aqui no box de informações, tá em todo lugar se você não se inscreve, você quer que eu vou fazer não? Ó, hoje a gente veio gravar um vídeo muito legal eu desafiei a Babi a escolher seis itens que não podem faltar nessa série dela de viagem foi difícil, bem difícil você deixou alguma coisa muito importante de fora tudo importante, acho que eu deixei várias coisas muito importantes gente, fazer uma maquiagem assim, boa, tudo é complicado, então tem que ter bastante faltando algum item, falta tudo olha só, a gente acabou de gravar um vídeo pro canal dela que é dessa maquiagem aqui, na verdade a gente não ensinou a fazer maquiagem, a gente mais conversou o tempo todo sobre vários assuntos então vai ser o primeiro link aqui do box de informações tá bom? Então vamos começar? vamos! eu como tô agora em São Paulo, tive que fazer uma nessa série, tipo, bem objetiva pra trazer pra cá, entendeu? então eu acho que a Babi vai... viaja bastante também, né? viajo, viajo agora o bebê tá... é, agora tem que rejuzei mais ainda, né? antigamente eu levava, tipo, umas caixas, assim, de paleta de maquiagem gigantes hoje em dia já... é, agora vai ser uma malinha de neném sim, sim, agora vai ser uma linha de neném então vamos ao primeiro item, base, pra mim, base não existe maquiagem sem base não existe, concordo porque assim, eu gosto muito de BB Cream só que eu prefiro levar uma base do que um BB Cream porque se eu for sair à noite o BB Cream não vai servir pra noite, né? vai ficar leve demais qual é a sua base? essa aqui é da MAC, é Match Master essa minha cor é 4.0 eu amo muito essa base ela tem uma cobertura média, não é muito grande assim, ela é pesada mas não é aquela base pesadaça ela é um pouco mais leve a única coisa que eu não gosto é o cheiro esse negócio de produto, de maquiagem, é muito pessoal, né? é, verdade o que é bom pra mim, não é bom pra ela e vice-versa eu tenho essa base, eu não amo, assim não é a minha preferida e a minha cor, eu acho que me deixa muito amarela não sei então, eu não sou amarela, né? então acho que... mas é amarelinha também não tenho problema com isso só que assim, é engraçado porque tem o BB Cream da L'Oreal, sabe qual que é? gente, pra mim ele é perfeito assim, sabe? às vezes eu vou sair à noite e uso ele porque eu acho ele leve ou uma textura boa ele é mais líquido essa aqui é mais densa, né? e o cheirinho dele é muito bom é bom só que pra viajar, tipo, não dá porque se você tiver uma festa pra ir você não vai de BB Cream, né? é verdade maquiagem perfeita se faz com uma pele perfeita é verdade eu escolhi essa aqui que é da Giorgio Armani é a minha única base que eu investi que eu achei que era um valor mais caro mas eu gosto muito das bases da MAC dos corretivos e tal mas eu escolhi essa porque ela é uma base eu gosto de base leve eu não gosto de base parece que eu estou com maquiagem e essa tem um acabamento aveludado ela é muito boa, gente chama Luminous Silk Foundation a minha cor é a 6.25 você já testou? nunca maravilhosa ela é muito boa porque ela tem um acabamento aveludado ela não é, tipo, uma base pesada e eu acho que pra viagem seria ideal porque é perfeita tanto pro dia quanto pra noite não fica pesada no dia não ah, cheiro de maquiagem não é muito bom, né? é, não, mas não é ruim esse cheiro aqui é horrível assim, às vezes eu falo eu não vou passar base por causa do cheiro, sabe? que me sinta incomodada e eu não gosto de base que eu passe e me sinta com base vontade de tirar tudo, sabe? vamos para o próximo item? vamos corretivo, não vivo sempre mas não botei corretivo na minha lista por quê? porque eu não acho se você tem uma boa base quase cobre tudo é, cobre tudo corretivo eu acho que dá pra técnica de iluminação e tal é bem bom sempre que eu me maquino em casa eu faço mas eu tenho outras preferências o meu é corretivo da MAC também eu amo esse corretivo eu amo é Skinfinish, minha cor é NC35 eu tenho muita olheira já, entendeu? então pra mim, ficar sem corretivo não tem como eu, é genética, eu sou descendente árabe e árabe tem muita olheira e se fosse pra escolher? corretivo, corretivo sem dúvida eu, pra mim, assim, eu sei que a base ela vai esconder enfim, só que se eu fizer uma maquiagem e eu ver que tá com olheira vai ficar horrível a maquiagem então pra mim o corretivo é duplinha, perfeito é duplinha? não existe um sem o outro não, eu não consigo o meu até existe, assim, até esqueço às vezes de passar, sabe? corretivo? é que você não tem muita olheira eu tenho, mas na verdade eu tenho mais o olho fundo do que aquela região escura, entendeu? o meu é uma boa paleta de sombras que eu já vi ali que ela colocou também eu coloquei pra mim, sério, uma paleta que venham com esses tons ela vai já já falar da paleta dela que também é que eu amo mas essa aqui eu tenho amado que é da Oceane Femme e, gente, ela tem itens perfeitos eu gosto desse tom aqui, ó pra colocar na pálpebra esse pra fazer o côncavo esse caso eu quero fazer alguma coisa à noite tipo, ir pra alguma festa e escurecer o negócio esse pra dar um tonzinho quente aqui no côncavo acima do marrom e esse pra usar abaixo da sobrancelha ou no cantinho interno e nenhum tem brilho, sabe? então, assim, dá pra você fazer uma make noite sem brilho mas não dá pra você fazer uma make dia com brilho não, é então eu prefiro coisas mais opacas eu sou dessas de opaco qual que é a marca? é da Oceane Femme e ela é boa porque ela é pequenininha sim eu vi ali que você tem a make de dois que você já vai falar eu adoro porque eu consigo fazer a sobrancelha com sombra e tal inclusive minha sobrancelha hoje foi feita com uma sombra de lá só que eu acho ela um pouco grande demais bem grande, também acho e essa pequenininha cabe em todo lugar com a roda é uma dessa certa? olha, eu vou ser bem sincera eu não tenho a paleta pequena por isso que é essa? essa é a menor antes de eu não ter a minha eu usava essa essa é a menor que eu tenho entendeu? porque eu tenho umas que tipo são muito grandes e essa é a menor e mais completa é a mais completa nossa, sem dúvida eu acho que eu uso ela muito, muito, muito sim a primeira coisa importante ela já vem com um pincel é, verdade e ela vem com dois pincéis ou seja você consegue passar aplicar a sombra e esfumar exatamente um dos fatores também é verdade que ela vem com um pincel o espelhinho, né? isso é ótimo espelhinho grande porque você não precisa levar, né? e assim, as sombras, gente que eu mais uso eu amo essa paleta porque são sombras neutras você também eu também amo sombra neutra amo e assim, eu consigo fazer várias maquiagens com essa paleta o que geralmente eu uso no côncavo é essa aqui que é a Tiz que ela tá até desgastada você pode ver eu amo essa sombra sério? a minha quebrou inteira a minha naked uma coisa que eu não gosto é da qualidade da cola acho que teve uma série de paletas dessa que a colinha aqui cola essas coisinhas aqui o meu correio tudo nossa eu peço que dó mas essa sim essa que eu mais uso então é a Tiz a Foxy que ela é assim, eu gosto de passar na pálpebra porque ela é mais nude ela não deixa o seu tom de pálpebra e também ela não deixa aquele branco, sabe? é difícil você passar uma sombra branca que não fique branca que é tipo um white exatamente pra mim a que ganha de tudo é a Buricol que é pra passar abaixo das sobrancelhas como iluminador exato do cantinho gente, fica lindo é maravilhoso incrível é maravilhoso e a preta que não é a Blackout que não poderia deixar de falar porque foi o que a Vi falou você vai pra noite enfim você quer fazer um olho mais elaborado você usa o preto e no dia você usa sombras mais neutras né, no caso se você tivesse que indicar uma paleta pra alguém investir sem dúvida é a paleta que eu mais uso eu acho que eu só uso ela é tudo você tem esse problema você tem esse problema? antes de a minha quebrar eu só usava ela aí eu encontrei essa aí eu fiquei com essa mas tipo é a paleta completa perfeita é perfeita não é a 1 não se compara nem a 3 também não gosto muito da 3 só que eu acho que essa tem mais cores que as pessoas vão usar sabe é, e tem mais variação a 3 é rosa aí um tom de rosa assim mas um tom de rosa é um tom de rosa quente um tom de rosa é tudo rosa é tudo rosa mas é engraçado que sempre quando eu vou viajar ela é com essa aprovatissima aprovatissima o meu próximo item é um bom contorno que eu não sei viver sem se eu fosse fazer uma maquiagem em viagem e eu tivesse poucos itens só esses eu com certeza faria uma pele perfeita mesmo sem corretivo e um bom contorno mesmo que eu passasse só máscara no olho e não tivesse sombra mas sem isso aqui não tá gente esse aqui é o Barra Mamama da The Balm você usa contorno? uso o Hoola da Benefit ah, eu amo são os meus dois preferidos e, gente, isso aqui dura uma vida eu nem sei há quanto tempo eu tenho e não apareceu nenhum fundo e eu uso todo dia não é que eu uso um dia e outro eu uso todo dia ele tem a cor um pouco bem parecida exatamente eu marco exatamente primeira coisa pra você ter um pó né, alguma coisa pra fazer um contorno é que ela não pode ter brilho e ela tem que ter esse fundo mais acinzentado então tanto o meu quanto o dela são perfeitos pra fazer contorno mesmo não é bronze, tá? é um pó pra fazer o contorno toda vez que eu vou me maquiar eu faço contorno pelo menos no nariz porque meu nariz é de batata entendeu? e aí eu tenho que fazer, sabe? e agora, gente, na gravidez meu rosto tá ficando redondo sabe? ontem eu fui tirar uma foto e falei e assim dependendo da cor da paleta você pode usar cores pra fazer o contorno sabe? por isso que eu optei pela paleta qual seu próximo item? é o bronzer na verdade esse aqui é o blush nada é tudo da Becca Bright coleção Pararela eu amo esse blush é pigmentado? é, é pigmentado ó, tô com ele é bom, é bonito é bem pigmentado eu sou como você eu não gosto de blush rosa nossa, não eu fico horrível de blush rosa parece um palhacinho um palhacinho, exatamente então pra mim tem que ser tons mais terrosos como bronzer ou como esse aqui e ele é lindo é tipo um terracota é, exatamente o único ruim é que ele estarela um pouco então você vai passar ele entendeu? seu quarto de repente mas eu gosto muito dele ele tem um leve brilho então pro dia não tem problema você usar um leve brilho não pode ser uma coisa muito, né? é, verdade uma coisa que eu já amei foi esse cheiro, gente o cheiro, né? nossa, cheirinho de maquiagem fofinha assim, de criancinha, sabe? quando eu recebo ou ganho ou compro alguma coisa eu uso aquilo até acabar até acabar eu não sei se é assim também eu sou também nada pra mim é descartável então eu tenho toda hora tô usando praticamente eu uso todos os dias esse blush, sabe? então pra mim não pode faltar o dia ó, uma coisa que ela não colocou no dela mas eu coloquei no meu é um batom nude um batom que você acha que seja bom pro seu tom de pele e esse aqui é o da Lime Crime é o Buffy eu tô usando ele hoje gente claro que vai variar de tom de pele, né? por exemplo numa pessoa mais branquinha isso aqui vai ficar quase marrom e em mim ficou tipo do tom da minha pele numa pessoa negra vai ficar tipo um rosa tipo aquele Jenner, né? é, exatamente então assim é um batom pra vida ele não é muito barato mas dura bastante pelo menos compensou pra mim próximo item é delineador que eu não vivo sem delineador nem eu ai, Júlia muito amor, gente ai, gente eu gosto das coisas da MAC sabe? tem coisas que eu não gosto tem coisas que eu gosto muito e esse delineador aqui que é o em gel deles que esse é o Black Track e ele é maravilhoso gente, meu sonho é ter esse delineador sério? eu não sou de ver primeiro porque não sei porque nunca me interessei em comprar mesmo e nunca me interessei não, nunca me interessei entendeu, né? mas eu não comprei aqui não também porque eu não sei passar delineador em gel você tem a prática, né? tem a prática porque eu me acostumei a passar em gel e líquido, por exemplo pra mim, eu prefiro meu vez em gel pra mim, eu não vivo sem eu tenho, na verdade dois pra indicar pra vocês um que é da NYX que é sensacional só que eu não sei se ele vende no Brasil que ele é assim um potinho também assim eu paguei tipo 10 dólares foi muito barato a pigmentação a durabilidade ele é mais preto do que esse aqui da MAC pra você ter uma noção nossa e ele é maravilhoso só que assim como eu falei pra vocês eu uso, uso, uso e aí agora deu um tempo nele agora eu voltei pra esse daqui mas sabe uma coisa que eu pensei? se assim eu tivesse que escolher entre máscara e delineador porque aqui a gente teve as duas opções mas se eu tivesse que escolher eu escolheria um pincel ah, e um delineador e uma máscara e uma máscara? porque a máscara você consegue fazer o delineador com a máscara e aí você passa a máscara com a máscara é verdade você não consegue passar a máscara com o delineador então tipo se fosse de ter eu teria nossa, ótima ideia eu já vi um vídeo muito irado que é tipo produtos que funcionam de duas maneiras então como ela falou a sombra você pode fazer um contorno com uma paleta de sombras pra olhos e você pode preencher a sua sobrancelha com uma sombra pra olhos e o seu próximo? o meu é delineador não é o meu delineador preferido esse aqui esse é da Wet n Wild ele é bem pretinho e tal mas, gente ele é a prova d'água senhor amado ele não sai do olho por nada não, não acho por quê? porque eu não saio eu vou dormir eu fico ah, mas você passa Dematlante? Dematlante bifásico da Merck esse aqui é da Wet n Wild uma vez eu fui pra Nova York comprei um de uma marca chamada NYC gente é muito bom e custou 3 dólares nossa, baratíssimo quem viajar pra fora nos Estados Unidos compre que é o melhor delineador da vida e super barato agora esse aqui foi baratinho mas não é o melhor não não é o melhor não mas assim, eu não vivo sempre se eu fosse pra uma coisa assim num deserto eu teria que levar o meu delineador, gente eu vou fazer uma make no deserto tem que ter bom, pelo menos eu ia derreter é, exatamente é que assim o meu olho ele é pequenininho ele é curtinho é tipo o olho da tua cachorrinha não, 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 não não, não, não é então, eu sinto que pro meu rosto ele é muito pequeno e aí o que faz aumentar são os cílios e o delineador então eu trouxe pra você que tem um olho pequeno invista pra mim não existe uma case no delineador uma pergunta escolhe passar um delineador ou um rímel? o delineador com certeza sério? aí eu faria bem grossão nem daria pra ver meus cílios eu então pegaria o pincel e passaria assim cílio por cílio não, eu acho que eu preferia a máscara a máscara eu não, sabe por quê? meus cílios não tem volume eu acho que fica estranho eu já várias vezes já saí meu Deus eu esqueci de passar lá sem rímel é mas o meu olho sem o delineador gente eu não me aceito é difícil não me aceito eu juro eu juro eu fico quem sou eu? é um vício meu próximo é a máscara de cílio é meu próximo também ah, ótimo então ah, pelo menos a gente teve algumas coisas exatamente coisa em comum também não é a das minhas preferidas eu tenho a da Maybelline pra mim não bate qualquer uma não, é a amarelinha? a colossal a amarelinha a colossal não existe eu não sei nem porque eu não peguei ela porque eu tava ali só que assim eu tô gostando dela dessa da Vult eu acho ela muito úmida só então eu quero esperar secar um pouco mais pra gostar mais ainda da máscara sabe? como é engraçado isso eu amo máscara molhada é, eu não gosto muito molhada porque gruda um cílio no outro sabe por que eu não gosto? porque cai meus cílios tipo, não que cai de cair abaixo ah, tá então se eu passo o Curvex a máscara seca ela dá uma empinadinha e ela mantém ela meio que dá uma estrutura exato e dá uma estrutura exatamente se eu passo a muito úmida o Curvex já perdeu todo o formato é como se fosse o cabelo com um chapinho assim na chuva entendi mas quando você olha uma analogia como se você colocasse seus olhos num micro-ondas é tipo isso e que me derrete olha aí é tipo isso quanto que é essa sua? é da Vult é a Super Lashes ela que é pra alongamento tem a Ink que é pra volume e essa é pra alongamento eu não gosto de máscara que alonga eu gosto de máscara que dá volume eu gosto das duas na verdade eu tenho que usar as duas às vezes eu uso até quatro máscaras assim eu vi a gente tava se maquiando juntas agora e gente a Babi ela passou tanto eu passei tipo duas tamadas e ela ainda tava lá eu fiquei lá no primeiro olho só a coisa triste é que essa já tá secando mas eu tô usando até a quantidade triste dá ela pra mim é exatamente e aí gente ela não sei o que é ela dá um volume absurdo e eu amo volume né não gosto muito de alongar não eu só gosto de rímel a partir do momento que ele seca sabe quando ele fica um pouco não seco mas um pouquinho mais seco não muito úmida não tô molhada é aí me apaixonam ai eu amei seus produtinhos ai eu também amei seus produtinhos é tão bom né conhecer algo novo é ótimo eu tô louca pra testar a sua base e se eu gostar eu vou comprar porque quem gosta de base pesada não compre essa leve mas cobre ela é muito boa eu não conheci essa máscara da Bult eu gosto o delineador nunca testei nunca tinha visto os produtos da Becca de pertinho o resto eu vi o resto eu vi é igual o seu batom da Lime Crime eu achei incrível maravilhoso maravilhoso nossa senhora e super fácil de passar porque é líquido né exatamente é a facilidade com o acabamento obrigada pela parça obrigada eu adorei eu amei gente olha o vídeo que a gente gravou no canal dela tá super legal foi um bate-papo muito gostoso então vou deixar aqui e aí vocês podem conferir que tá muito legal segue a Babi nas redes sociais também sim posta no Instagram é Babi Sabag S-A-B-B Snapchat também tudo Babi Sabag é muito criatividade uma pessoa é ótimo o meu é V Rocha meu Snapchat é Victoria R Rocha A tá vendo como é melhor ter uma coisa só é vermelha meu canal é outra coisa minha fanpage é outra coisa mas vai tá tudo aqui no bloco de informações obrigada mais uma vez obrigada eu não esquece de curtir esse vídeo se inscreve aqui no canal pra acompanhar tá bom beijo tchau tchau